No vídeo de hoje eu vou apresentar uma faca de combate tática e moderna em uma plataforma militar clássica. Então se prepara que o vídeo vai começar. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar essa faca de combate que é espetacular. Que segue todos os padrões modernos das facas táticas, mas em uma plataforma tradicional militar. A faca tática West da NTK. Com uma lâmina de 15 centímetros em aço inox 420 do tipo tanto ocidental e com uma ponta reforçada para os trabalhos mais pesados. Além disso, essa lâmina possui uma cobertura preta anti-reflexo que é toda texturizada. Que além de oferecer uma vantagem tática, também oferece uma resistência muito maior. E agora descendo até a base da lâmina, nós encontramos um ricaço de 2 centímetros. E logo abaixo, uma guarda de 6 centímetros e 2 milímetros de espessura. Para proteger a mão do usuário durante a operação, evitando que ela resvalhe até a lâmina. E além de todos esses pontos positivos, ela possui outra característica muito importante. Que torna ela perfeita para a operação até mesmo nos piores cenários. Que é o seu cabo ergonômico antiderrapante. Todo arredondado e moldado em 6 segmentos emborrachados. Garantindo uma empunhadura muito mais firme durante a operação, até mesmo com as mãos molhadas. E claro, na base desse cabo existe um pomo de aço muito robusto, onde o espigão é preso. O tamanho total dessa faca é de 26 centímetros e o peso de 215 gramas. Para o seu armazenamento e transporte, ela acompanha também uma bainha de nylon rígido, um passador de cinto, clipe de retenção e também um liner interior de polímero para o encaixe perfeito. Quem acompanha aqui o canal há algum tempo sabe que eu sou um grande fã dessa plataforma militar de faca. E a faca oeste da NTK realmente me surpreendeu. Além da alta qualidade, ela tem também um excelente custo-benefício e eu super recomendo. Então, se tu curtiu esse produto e quer saber mais, não esquece de acessar as redes da NTK e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo, nesse exato momento, deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos. E se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.